O presidente do Paraguai, Horácio Cartes, foi recebido hoje pela presidenta Dilma Rousseff. No encontro, foi discutida a cooperação econômica e social entre os dois países e também o possível retorno do Paraguai ao Mercosul. A visita de Estado do presidente do Paraguai, Horácio Cartes, ao Brasil foi a primeira desde que ele tomou posse em agosto. Para a presidenta Dilma Rousseff, o governo brasileiro quer aprofundar a relação com o país vizinho em áreas como a social, econômica e energética, já que a relação bilateral está intacta. Tudo o que ocorreu não afetou, nós não deixamos que afetasse as relações concretas que existem entre os nossos países e não prejudicamos em nenhum momento a população do Paraguai. Os presidentes ainda discutiram a possibilidade do Paraguai retornar ao Mercosul. O país está suspenso do bloco desde junho de 2012, após a destituição do então presidente Fernando Lugo. Essa participação do Paraguai no Mercosul tem um significado muito importante nesse momento e consideramos também que nós sermos capazes no Mercosul de integrar da Patagônia ao Caribe, portanto eu estou me referindo à Venezuela, torna a nossa região com um tecido multilateral muito mais forte. O novo presidente também comentou o caso dos chamados brasiguaios, como são conhecidos brasileiros e descendentes deles que moram no Paraguai, em áreas fronteiriças com o Brasil. O estrangeiro, o brasileiro, o alemão, o japonês e os paraguaios devemos cuidá-los com toda a seriedade e com o respeito que se merecem. A presidenta lembrou que além da integração logística, os países trabalham juntos pelo combate à pobreza, com políticas públicas brasileiras. O Bolsa Família e o Brasil Sem Miséria, por parte do Brasil e do lado do Paraguai, o programa agora lançado, criando oportunidades, mostram que estamos também em um caminho comum nessa questão social. Em almoço oferecido ao presidente paraguaio no Palácio do Itamaraty, a presidenta Dilma também enfatizou a necessidade de aumentar o intercâmbio comercial entre os dois países. Em 2012, o comércio entre Brasil e Paraguai alcançou 3 bilhões e 600 milhões de dólares. As empresas brasileiras estão extremamente interessadas em investir no Paraguai e olham para o Paraguai com a certeza de que o Paraguai passa por um momento especial de grandes possibilidades e, sobretudo, já efetivando um crescimento sistemático ao longo dos anos.